Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, de manhãzinha já estou aqui na horta Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas A primeira dica que eu quero mostrar para vocês Se você quer plantar e não tem aonde você encontrar um adubo Por exemplo, de gado, de galinha no sítio Você tem essa opção aqui que eu vou mostrar para você Se você mora na cidade e você quer muito plantar umas florzinhas Ou até mesmo uma verdura em casa Você encontra terra enriquecida, que é terra adubada Para você fazer as suas plantinhas produzirem E elas vão crescer e muito Porque eu já fiz o teste, já plantei Não foi aqui, mas foi no apartamento do meu filho Ele plantou o pé de manjericão e eu usei essa terra Eu usei essa terra e também comprei um pacotinho de esterco de gado Que tinha lá na loja Ó, essa daqui foi 6 reais, 4 quilos Então dá para plantar Eu vou plantar aqui um pé de giló com essa terra E aí a gente vai mostrando para vocês no decorrer do crescimento dele Como ele vai ficar E a gente também pode adicionar aqui um pouco de esterco de galinha que eu tenho Mas a princípio eu vou colocar só a terra No decorrer do crescimento eu vou adubando com outro esterco Passou lá no viveiro de mudas Eu queria muda de berinjela, mas ele não achou E aí ele trouxe para mim Esse pézinho de giló Gente, ó, já está com flores Um pézinho de giló Não sei a espécie desse giló, ele não falou Então a gente vai ver agora na produção Se é giló branco, se é aquele verdinho redondo Então, gente, está aqui a mudinha De giló Está o nome aqui, ó, giló Acho que a câmera não está focando Tá, mas é giló Tá bom? Então a gente vai plantar esse pé de giló aqui Eu vou mostrar para vocês Plantar o pézinho de giló Eu vou plantar ele aqui Perto De um pé de romã E essa plantinha aqui Já fiz um furinho aqui E agora eu vou adicionar um pouco da terra Olha, gente Essa terra enriquecida Vou colocar ela no fundo Eu vou misturar um pouco dessa daqui Que é a terra daqui mesmo Essa terra daqui, ela é mais colenta Agora eu vou colocar a plantinha Só dar uma apertadinha aqui, ó Só dar uma apertadinha aqui, ó No arredor Que ela sai Tá vendo? Sai com facilidade E aí Coloca ela aqui E vamos completar com a terra do bata E eu volto Ó, gente Como é fácil De como é fácil plantar essas mudinhas Só dar uma ajeitadinha Então, pessoal Agora eu vou cobrir de novo com a outra terra Que é a terra do próprio terreno, né? Prontinho Agora vamos aguardar o crescimento Jogar uma aguinha Ele está com um botãozinho aqui Mas aí vamos aguardar agora, né? A gente acabou de plantar Vou dar uma regada nele Então, pessoal Essa aqui é uma forma de você conseguir plantar aí, ó Suas plantinhas em casa Assim, ó Nos vasinhos E colocar aí Esse adubo Pessoal Estou aqui na minha hortinha Vou mostrar pra vocês aqui, ó O tamanho dos meus pés de couve Tá quase maior do que eu Ó, gente Tá quase maior do que eu Gente, esse pé de couve Já tem um ano e pouco Ó Vou mostrar aqui pra vocês Todos esses pés de couve Que estão aqui Estão no vaso Eles têm mais de um ano Que quando eu vim aqui pra Pra Santa Catarina Eu plantei no vaso Aí tem uns que eles Ficaram mais compridos, né? Igual esse daqui, ó Ficou bem maior Porque Tá debaixo do sombrite Aqui, gente Eu tenho que colocar o sombrite Porque senão Eu não consigo ter Nenhuma verdura pra comer aqui Por causa dos passarinhos Então, gente, ó Ele está enorme Eu coloco essas escoras aqui, ó De De bambu Pra poder amarrar eles Pra poder fixar o pezinho deles Ó Esse daqui está enorme Deu um pouco de pulgão Deu pulgão Mas aí eu passei o Água com detergente Vinagre Olha, gente Secou todos os pulgões É um excelente remédio, gente Água com vinagre Eu passei, gente Uma vez só Era pra eu voltar aqui Passar de novo Porque ainda tem outras plantas Vou ter que voltar aqui Passar Mas aquele ali Não precisa mais, ó É Igual eu estava falando O pé de couve, ó Ele esgalha assim Aí deu um vento bem forte Que rachou aqui, ó Trincou aqui Daí eu tive que Amarrar na cordinha, ó Amarrada na cordinha E escorada aqui, ó Tá escorada aqui no Vamos ver se dá pra lá No bambu Troquinho do bambu aqui, ó Amarradinho aqui E os outros pés que eu tenho ali também Você está precisando De amarrar eles Porque estão ficando tudo grandes Então é isso, gente A minha hortinha tem bastante couve Mas tem que cuidar Vou mostrar aqui pra vocês Meu pezinho de morango Olha como está Na hora de colher Tá madurinho Tem outra aqui na bacia também Que fofo, né? Olha, gente Tem mais moranguinho maduro aqui, ó Cultivado no vaso E aqui está Minhas cebolas Cebola, pimenta No meio Então agora Eu vou colher aqui Algumas Ó, gente Isso aqui é coentro Ó, meu coentro Tá começando Se desenvolver Eu colho assim, ó Cebolinha Puxando ela pra trás Esse daqui não quer sair Um cabrero Um cabrero